O jogo das faixas termina em goleada, um baile em azul e branco, o Cruzeiro está perto dos 100 pontos, um encontro de campeões no Mineirão, e mais, as contas que o Atlético está fazendo para chegar a Libertadores, e os gols que botaram fogo na luta contra o rebaixamento, Agora, no Globo Esporte Os jogadores do Cruzeiro, enfim, levantaram a taça do Brasileirão, e ela apareceu depois de muito mistério A convidada de honra custa aparecer, opa, aí está a taça, encaixotada, depois de alguns minutinhos em campo, a estrela da festa é recolhida Não aconteceu nada, só vai proteger da chuva, gente A taça vai parar em uma sala, ainda presa, e começa a novela Nós não vamos colocar a taça lá agora, até porque eu quero proteger ela da chuva um pouquinho Com dois minutos de jogo, ela é liberada Dois homens abrem a caixa, que protege o símbolo do principal título do país Eu vou levar no intervalo Promessa cumprida, ela aparece no intervalo da partida Mas será que é a verdadeira? Não, essa é uma réplica, é uma taça de posse definitiva E tem a taça de posse transitória, que vai ser entregue posteriormente ao Cruzeiro Para os jogadores, pouco importa, vale mesmo, é a festa O Cruzeiro está a uma vitória de marcar 100 pontos no Brasileirão O Fluminense bem que tentou estragar a festa Mas não conseguiu segurar o talento de Alex e companhia A entrada em campo é triunfal Para o Cruzeiro, o jogo é uma festa Mas para o Fluminense, vale o futuro na primeira divisão E Rodolfo conta com a falha de Gomes para fazer um a zero Entra a água na farra dos mineiros Todos dão aquela força para que o goleiro não se abalhe O que é mais lembrado é o que eu já fiz de bom no Cruzeiro E quando o Mota completa o cruzamento de Maurinho A comemoração é uma homenagem a Gomes Mas ainda fica aquela sensação de que falta algo Algo assim, vem ao estilo de Alex Dois a um, um espetáculo GOOOOOOL O laço de Alex, o craque do campeonato É o mais fiel torcedor, esfrega os olhos Custa acreditar E tem mais Com o Márcio Nobre 3 a 1 Foi para a área, cruzamento Márcio Nobre GOOOOOOL A torcida tem a certeza de que não falta mais nada Quando o Alex marca de novo 4 a 1 Atrás, o chute do Alex GOOOOOOL No dia em que o Cruzeiro conquistou o título Com duas rodadas de antecedência Ela não veio Pois agora, contra o Fluminense Finalmente o time vai poder fazer a festa com a taça Nem o gol de Jadilson Depois que a bola desvia em Cris Engana gol É capaz de esfriar a galera Muita Fluminense Aliás, o goleiro se redime muito bem na falha no primeiro tempo E para completar Vinho, o homem do quinto título brasileiro Faz o quinto gol do Cruzeiro 5 a 2 Entra no jogo, o time estava perdendo Aí a gente vira o jogo E reserva para mim o quinto gol O mesmo número de títulos Então é uma coincidência gostosa Agradável E fica na nossa lembrança Pronto Taça na mão O Cruzeiro curte mais um domingo Campeão Para muita gente O primeiro título brasileiro Compostado pelo Cruzeiro Foi na verdade a taça Brasil De 1966 Por isso Um grito muito comum aqui no Mineirão Era o de Vinho, Gabriel Quando o Fluminense abriu o placar Numa falha de Gomes O goleiro recebeu o apoio da torcida No intervalo Quem venceu tudo o que disputou em 2003 Teve direito a tríplice coroa E no segundo tempo A persistência da torcida foi recompensada O golaço de Alex Só se ouvia o nome do grande maestro Da orquestra azul nesta temporada Os gols foram surgindo E nem o segundo gol da equipe carioca Ofuscou o brilho da estrela amarela O cruzeirense agradeceu a fartura de gols e joelhos Beijou a imagem da santa de devoção E até o chão O tempo em que se transformou o Mineirão nesta tarde O torcedor agora quer ver na Bahia Mais uma marca histórica a ser atingida Ele joga um futebol excepcional Uma figura humana Também de exceção Então é uma honra muito grande poder participar E poder entregar para ele a faixa Em campo, camisa 10 cruzeirense Mostra a eficiência de sempre nos escanteios Nas cobranças de falta Dos cinco gols marcados pelo Cruzeiro Dois tem a assinatura do craque Um por cobertura E o outro um chutaço de fora da área Indefensável Eu vou diminuir até o pouco Mas o senhor tem que fazer o gol Tinha tranquilidade Consegui fazer o gol As estrelinhas colorem a arquibancada do Mineirão Pela última vez neste ano Depois de uma semana de título conquistado O craque do campeonato Capitão do time Autor do gol da virada cruzeirense Vai poder levantar a taça de campeão Cheio de orgulho Ele ergue o sonhado prêmio A chuva agora é azul e branca Agora faz questão de carregar a taça Quartalmente feliz Gomes prefere a triste coroa Uma coroa que a gente é Eu acho que merece Pelo que nós fizemos durante todo o ano A volta olímpica é com vitória Taça e show na arquibancada Gramado é invadido As gêmeas Luísa e Laura Soltam o grito e puxam o coro Sim campeão! Sim campeão! Sim campeão! Uma boa tarde! Música 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 Legenda Adriana Zanotto